Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o resumo da obra Pedagogias da Infância, dialogando com o passado, construindo o futuro, das organizadoras Júlia Oliveira Formosinho, Tizuko Kishimoto e Mônica Pinaza. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você ainda quer se preparar para o concurso de professores de Osasco, eu tenho a minha apostila tanto para a PDI como também para a PEBU, cada uma custa R$ 25,00, são em PDF, vai ficar tanto na descrição do vídeo como também no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. Assim também como vai ficar na descrição do vídeo, o link lá do Já Passei Educação, o curso que eu indico, que inclusive é um curso 2 em 1, que vai servir tanto para o PDI quanto para o PEBU. A prova é agora dia 3 de março, mas ainda dá tempo de você se preparar. Então vamos lá para o resumo aqui da obra, que a gente encontra na bibliografia do cargo de professores de desenvolvimento infantil, o PDI aqui da Prefeitura de Osasco. E é uma obra muito recorrente nos concursos da Banca VUNESP. Então é muito importante vocês se apropriarem aí dessa obra. E qual é a base do livro? Esse livro, que é organizado aqui principalmente pela autora portuguesa Júlia Oliveira Formosinho, ele é organizado em 12 textos. Ela vai fazer um resumo de toda a história da pedagogia da educação infantil, desde Frobel, lá com a educação do jardim de infância, até com Lóris Malaguzzi, após a Segunda Guerra Mundial. Então são 12 textos que abordam e resgatam ideias dos seguintes pensadores. Thiel, Frenet, Frobel, Montessori, Malaguzzi, Piaget, Brunner e Vygotsky. Certo? Esses 12 pensadores. E se vocês repararem no conteúdo bibliográfico aqui do concurso de PDI, vocês vão verificar que existem outras obras que vão abordar esses pensadores. Vão abordar ali, por exemplo, Piaget e Vygotsky, lá no livro do Delatai, Oliveira e Dantas. Tem livros que vão ali abordar Thiel, livros que vão abordar Brunner. Então, aqui nesse resumo, eu não vou trazer o pensamento de cada pensador desses 12, porque existem outras obras dentro da bibliografia que vão tratar deles. Acho que o único é a Maltessori, mas assim, pegando provas anteriores da Unesp, quando é cobrado esse livro da Júlia Formosinho, quando quer cobrar esses autores que estão dentro ali desse livro, que são os 12 textos, geralmente a Unesp, ela vai cobrar algo em relação a Dill, a Piaget, Brunner e Vygotsky. Não cobra Montessori ou Frobel. Às vezes, uma questão ou duas que eu vi até hoje, cobrou Frenet. Então, geralmente vai girar em torno de Dill, Piaget, Vygotsky, Brunner e Malaguce. Ok? Então, o que eu vou trazer aqui do resumo do livro? O pensamento da pedagogia da participação. O que é a pedagogia da participação? É a reinvenção do papel do docente, como também a reinvenção da criança dentro da educação infantil. O objetivo da obra, trazer referências teóricos e práticos para a transformação da prática e do pensamento pedagógico na educação infantil. Então, a reinvenção do papel do professor e a reinvenção do papel da criança na educação infantil. Por isso, dá a importância dos 12 textos, desses 12 pensadores, porque vai fazer uma linha do tempo de toda a história da pedagogia, desde lá no jardim de infância até a Segunda Guerra Mundial com o Régio Emília, para a gente poder olhar no passado para construir o futuro. Então, a gente olha o passado, o presente para construir o futuro. Então, esse encontro entre a infância e a pedagogia. E como também a gente vai fazer essa reconstrução da pedagogia da infância? Para o meio da praxis. O que é a praxis? A praxis é a junção de três coisas. A prática pedagógica, então, dia a dia ali na escola com as crianças. Os saberes e teorias, então, aquilo que a gente estuda na faculdade, depois da nossa formação continuada. E também vai ser o encontro de crenças e valores. Tanto de crenças e valores ali do professor, da criança e também das famílias. A pedagogia como construção de saberes praxeológicos, na ação situada. Então, ele vai recusar o retencionismo, só aquilo que é acadêmico, só as teorias. Mas, é mais do que isso, é a lógica dos saberes. Constitui-se em critério único o empiricismo, em que a experiência primária do cotidiano não ampliada traduz-se em referência central. Então, a gente não vai ficar só ali no estudo dos saberes, o empirismo. Mas, também, a pedagogia da infância precisa envolver as práticas cotidianas. Principalmente, a gente vai ver isso lá na abordagem Reggio Emília. Diferentemente de outros saberes que se encontrem pela definição de domínios em fronteiras bem definidas, os saberes pedagógicos criam-se na ambiguidade de um espaço que conhece as fronteiras, mas não as delimita, porque a sua essência está na integração. Portanto, a gente não pode ficar só, também, no cotidiano, nas práticas, ou ficar só na questão acadêmica, ou só nos nossos valores, nas nossas crenças, sem considerar os valores e crenças da criança. Então, a pedagogia se faz com tudo isso, a pedagogia da infância, com a junção dos três e também com a junção dos dois, né? Do professor e da criança. Pedagogia da transmissão e pedagogia da participação. Dois modos de fazer a pedagogia. Então, lá no passado, a gente tinha um de transmissão, no qual a criança era uma tábua rasa, e o professor só ia ali depositando o conhecimento para a pedagogia da participação, que é isso que o livro vai defender, a participação, o protagonismo, palavra-chave, protagonismo da criança. A pedagogia da transmissão, que se centra na lógica dos saberes, no conhecimento que quer vincular, resolve a complexidade através da escolha unidirecional dos saberes. Quem só vai fazer essa escolha? Só o professor. A serem transmitidos e da delimitação do modo e dos tempos para fazer essa transmissão, tornando neutras as dimensões que conceptualizam esse ato de transmitir. Portanto, é tudo cronometrado, tempo e também delimitados os espaços e os materiais nessa pedagogia da transmissão. E qual que é o papel da criança ali? Nada, ela é só ali um receptor dessa transmissão. Já a pedagogia da participação cumpre a essência da pedagogia na sua expressão, por nos considerar mais nobre, que resiste na integração das crenças e dos saberes da teoria e da prática, da ação e dos valores. Ela o faz em combinações múltiplas, fungindo da realidade atual e criando mundos possíveis. Brunner, 1986. Parte dessa complexidade resulta na integração de saberes. Então, integrar os saberes das crianças, dos adultos, do professor e das famílias. Práticas e crenças que no espaço da ação e reflexão, quer no espaço da produção de narrativas sobre o fazer e para o fazer, para e com, principalmente com as crianças. A pedagogia da participação centra-se nos autores que constroem o conhecimento para que participem progressivamente através do processo educativo das culturas, que os constituem como seres sócio-históricos culturais. Daí entra Vygosky. Então, as crianças são sujeitos de direitos e são sujeitos culturais. E temos múltiplas infâncias. Então, cada criança é única. E a partir dos contextos que essas crianças vivem, sociais, econômicos, a gente tem múltiplas infâncias. Então, não existe uma única infância, e sim várias infâncias. Pedagogia da transmissão e pedagogia da participação. Uma leitura a partir de Dill, democracia. Segundo Dill, há diferenças teóricas profundas em torno do que é ensinar e aprender. Nascem de elementos em conflito e em contradição. Na ausência de reflexão e de criação de pontos de vista alternativos que permitam ver à outra luz os elementos em conflito, a via e a do encasoramento em torno de um dos elementos. Para ele, os elementos fundamentais do processo educativo são, ao mesmo tempo, as crianças com os seus interesses e opiniões. Então, a gente precisa dar voz às crianças. Aliás, as crianças têm voz. Elas sempre vão se manifestar. O grande problema é que nós, adultos, não damos voz a elas. Não escutamos. Então, a gente precisa escutar mais as crianças. E os objetivos, os significados e valores sociais incorporados na experiência da sociedade e da cultura. O processo educativo não se situa de um dos lados contra o outro, pois a sua essência é a interação desses elementos fundamentais. Então, a teoria educativa precisa constantemente refletir os dois elementos e a sua interatividade, em vez de se entre-encherar de um dos lados. A não ser assim, quem perde é a espetemiologia da prática, empobrecida pela perda ali reflexiva. Então, precisa ter a junção dos dois, das vozes das crianças e também a voz do professor. Por isso que a pedagogia da participação, ela é democrática. Não tem um lado de um, nem um lado do outro, e sim a junção dos dois. Os objetivos educacionais diferenciam-se no modo transmissivo e no modo participativo, porque esse núcleo de imagem oferece grande variabilidade entre os dois modos. A imagem da criança como construtora de conhecimento, com competência para ter voz no processo de ensino-aprendizagem, gera em congruência um determinado conjunto de objetivos. Quando a criança é considerada uma tábua rasa, lá no modo transmissivo, uma folha em branco, na qual o ensino vem inscrever os conhecimentos, essa inscrição passa a ser a tarefa central do professor. E o polo de gravitação da definição de objetivos educacionais. Então, o objetivo educacional é dar aquilo à criatura que falta. Então, aquela pedagogia da transmissão nada mais é do que a pedagogia da falta. Aquela criança havia ser. Mas, na pedagogia da participação, a criança já é um ser. E ela não é um via ser, ela já está ali. A gente tem que viver o presente. E não só pensar no futuro. Por isso que a criança precisa ter vez e voz e participação. O contexto que participa, a pedagogicidade do espaço e dos materiais. Então, as crianças vão participar do planejamento dos tempos, espaços e materiais. Não é algo exclusivo do professor. De Maria Montessori, a Malaguce, Encontramos respostas muito diferenciadas que, contudo, defende uma ideia em comum. A aprendizagem é situada. Um dos maiores desafios perante os quais nos colocou a pedagogia da infância provém de ter mostrado que a construção do conhecimento pela criança necessita de um contexto social e pedagógico que sustente, promova, facilite e celebre a participação de um contexto que participe na construção da participação. Portanto, as propostas pedagógicas precisam estar voltadas, principalmente, às práticas cotidianas para a autonomia da criança. Então, é o principal objetivo pedagógico, a pedagogia da participação. O contexto que participa, do contexto físico ao contexto social, interações. No âmbito da psicologia sociocultural, Cole, em 1992, afirma que o essencial é o contexto e o objeto entrelaçam-se em uma corrente de atividade. A cultura é inesperável do contexto, de quem emana em uma tripa direção. Por que o contexto não pode se separar-se da dimensão temporal que o configura? A história na realidade humana. Por que no contexto estão presentes, de igual modo, instrumentos materiais e simbólicos? Por que um contexto envolvente é necessariamente um contexto social? Portanto, para a pedagogia da participação, a pedagogia foi se apropriando, estudando outras ciências, como, por exemplo, a filosofia, a sociologia, para entender, principalmente, as questões ali humanas, sociais. Portanto, a escola não pode ser uma bolha que está fora do mundo. Então, a gente precisa também, na nossa pedagogia, envolver as questões sociais, a questão do território, ali que a escola está envolvida e da comunidade da criança. O contexto que participa, a interdependência entre o contexto e o processo de aprendizagem. A práxia pedagógica tem de se construir nessa ligação indissociável. Pessoas, contextos. A pedagogia da infância constitui-se um mundo de interações orientadas para projetos colaborativos em um contexto que promove a participação. Desse modo, recontextualizar a pedagogia não é nem meramente renovar o contexto, nem meramente renovar os professores, mas sim reconstruir a atividade em contexto. Sujeito e contexto unificam-se em um âmbito da cultura. Então, a cultura ou social não podem ser deixados de lado na pedagogia da infância. E nem vamos também jogar tudo fora aquilo que os doze pensadores pensaram. Ao longo do livro, a Júlia Famosinho vai pegar cada pensamento de um para a construção da pedagogia da infância, mas também vem do presente para construir o futuro, fazendo essa reorganização, essa reconstrução. Os processos da participação, da observação e da escuta. A diferenciação pedagógica. Os processos principais de uma pedagogia da participação são a observação, a escuta e a negociação. As práticas desejáveis de observar, ouvir e escutar e negociar precisam estar situadas em um pensamento reflexivo e crítico sobre o porquê e o para quem dessa observação, escuta e negociação. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa intencionalidade. Ouvir, sim, mas múltiplas linguagens, não só oral, mas como a criança se move, ali pelo meio do desenho, enfim, as múltiplas linguagens que Régio Emília defende, as 100 linguagens, né? E além disso, por que eu devo escutar? Para quê? Quais os objetivos? Segundo Bárbara, não sei se está correto a pronúncia, Rogoff, 1990, nos processos de participação guiada, os adultos e as crianças colaboram em processos de organização e interação para que a participação da criança seja guiada para metas. Então, as intencionalidades pedagógicas, a colaboração dos autores e a intencionalidade das metas, instituir na escola a democracia, reconstruir a cultura, aprender a cidadania moral, desenvolve-se em projetos e atividades cultural e pedagogicamente valiosos. A participação guiada é um processo de colaboração. Oliveira Formosinho, 2002. Portanto, na pedagogia da infância, vamos trabalhar muito a questão dos projetos. Então, a partir ali da escuta da criança, ou então de algo que chamou a atenção, que foi muito significativo para a turma, pode ser um gatilho para o nascimento de um projeto. Então, por exemplo, eu estou brincando lá no parquinho, lá no parque tem um pé de figo, o figo cai, as crianças perguntam que fruta é essa? Que árvore é essa? E a partir dali, a gente pode desenvolver um projeto sobre o figo, sobre as frutas, de outros pés, de outras frutas que tem na escola, ou até em torno da escola. N coisas ali. E no projeto, não é só o professor que vai guiar. As crianças têm um papel dentro do projeto. Cada criança vai ter um papel no projeto. E os projetos são flexíveis. Eles podem também durar o ano inteiro, ou serem de curta duração. Então, nos projetos, a gente vai ter ali muito claro essa questão da participação guiada, porque cada um vai ter ali o seu papel. E chegando aqui na parte final do nosso resumo, a escuta é um processo de ouvir a criança sobre a sua colaboração no processo de co-construção do conhecimento. Isto é, sobre a sua colaboração na co-definição da sua jornada de aprendizagem. Para além da discussão sobre os formatos de documentação da escuta, é importante acender a compreensão holística integrada da escuta. Então, a escuta como um todo. Para a formação integral da criança, a escuta, tal como a observação, deve ser um processo contínuo no cotidiano educativo. Um processo de procura de conhecimento sobre as crianças aprendentes, seus interesses, suas motivações, suas relações, seus saberes, suas interações, seus desejos, seus modos de vida, realizado no contexto da comunidade educacional, que procura uma ética de reciprocidade. Assim, a escuta e a observação devem ser um porto seguro para contextualizar a ação educativa. Então, a gente fecha aqui o nosso resumo. E quais são as ideias principais aqui da obra? É principalmente a pedagogia da participação. A criança não é uma tábua rasa, não é um viacê. A criança é um ser que existe, tem voz, tem desejos, tem memórias, tem experiências. A gente não pode, ali nas nossas práticas pedagógicas, criar uma bolha do que acontece fora do contexto escolar. Então, a gente tem que também ter dentro da nossa pedagogia, envolver as questões culturais e sociais, o contexto, o território da escola, as crianças terem vez, terem voz, terem participação e terem também ali voz no planejamento e como a gente vai fazer essa escuta, essa reinvenção ali do professor, essa reconstrução, aliás, para o meio da escuta e da observação. E como eu faço a escuta e a observação, principalmente por meio dos registros, ali eu escrevo, eu anoto, eu tiro foto, eu faço vídeo. E a partir dali eu vou fazer a documentação pedagógica e sempre eu vou me replanejando e me reinventando junto com as crianças. Sempre as crianças serão participativas e serão protagonistas nessa reconstrução da pedagogia da infância. Então, não vai deixar de lado o pensamento lá dos dois pensadores que eu falei no começo, mas a gente vai pegar aquilo que é de bom de cada um, né? Que ajudou a construir a pedagogia da infância, mas a gente vai fazer essa reconstrução pensando lá no futuro, certo? E eu vou deixar na descrição do vídeo também o material aqui apresentado e até ali a data da prova eu vou trazendo mais conteúdos aqui para usar, o simulado ou o resumo de alguma outra obra, beleza? Deixa aqui nos comentários se você aí está aproveitando o carnaval para estudar para o concurso de Osasco. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau! Tchau!